Oi gente, aqui é o Mica Senhora do Sérgio Mico e hoje eu só vou dar um recadinho básico que hoje não vai ter vídeo, mas eu estou trabalhando em série de bacaloides é a série que eu mais gosto de fazer aqui, é na verdade a única série eu acho que é, mas gente, por que não vai ter vídeo hoje? e é hoje esse vídeo, é que gente, hoje é aniversário da minha mãe, entenderam? e eu não quero, como vou dizer, eu não quero, ah, entenderam? não, é hoje é aniversário da minha mãe, eu não posso gravar vídeo e eu sempre gravo vídeo, é, não é verdade? Eu não lembro eu estou esquecida hoje, entenderam? vocês entenderam? não é? não, fiquem bravas comigo deixem bastante like nesse vídeo e tchau